Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Eu leio a partir do verso 1º até o verso 6, os seis primeiros versículos. João, capítulo 11, que diz assim, Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou por mais dois dias onde estava. Amém. Que Deus seja glorificado pela sua palavra, você pode ocupar o seu lugar. É, em contexto que a igreja que nós temos mudado com o passar do tempo. Eu não sei se em algum ponto, aos olhos humanos, a igreja tem passado ou tem se transformado numa igreja melhor. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu não percebo que toda a igreja, que todo o povo que se diz, que declara uma fé, tem mudado para melhor. Haja vista os nossos apetites, haja visto o nosso foco da maioria de muitos, sei lá, mensurar, medir isso, tem sido assim, tem sido de coisas mais passageiras, de coisas mais terrenas, de coisas mais humanas. E isso tem se revelado uma fraqueza muito grande na nossa vida espiritual. Porque, às vezes, nós, espiritualmente, estamos perdendo muito sem perceber. Estamos a uma inversão de valores no que se refere às coisas que nós valorizamos. Às vezes, nós valorizamos mais as coisas de pouco valor. E não valorizamos as coisas mais preciosas, mais valiosas, mais caras. E isso é um problema muito grande. Quando a gente erra certas coisas, ou o nosso foco, ou o que é mais importante na nossa vida, nós sempre vamos reproduzir um julgamento equivocado. É muito comum, em alguns lugares, se atribuir ao diabo todos os problemas. Ah, porque... Ah, porque... Às vezes, o cristão está vivendo, ele sabe disso, fora dos planos de Deus, fora da vontade de Deus. Ele é transgressor, desobediente, em alguns mandamentos do Senhor, em algumas ordenanças do Senhor, até falar mandamentos hoje não é bem visto por parte da igreja. A palavra mais atraente é a graça. E também isso é perigoso, um barateamento da graça de Deus, não é? Como se a graça de Deus fosse um pretexto para se afirmar que está tudo bom, que vai fazer qualquer coisa, que Deus aceita qualquer coisa, porque Ele é um Deus cheio de graça. De que eu estou falando? De que eu quero falar com você? Dessa ausência, a ausência de Jesus. Muitos outros de nós, muitos ou poucos de nós, quando tem uma dificuldade, nós não nos preocupamos com isso. Nós não nos preocupamos em perceber se realmente, né? Se Jesus não está ausente, não por ação dEle, iniciativa dEle, mas por causa das nossas ações, por causa das nossas reações, por causa das nossas escolhas, não é? Das escolhas que nós fazemos na nossa vida. Nós vivemos, assim, uma fragilidade muito de discernimento. Ah, há linhas de discernimento. Ah, você está com um problema na área da sua vida porque você está em pecado. Essa é uma linha antiga. Os amigos de Jó falaram para Jó, Ah, você está aí com... Tem caroço e vai descer angústia a tua vida aí, rapaz. Fala, fala o que você fez. Então, há uma linha que qualquer problema que acontece com a pessoa, então a pessoa está em pecado. É verdade que quando nós estamos em pecado, coisas que não esperamos acontecem. Você não vai querer andar em pecado e achar que tudo vai correr as mil maravilhas na sua vida, como se Deus fosse cego, surdo, como se Deus fosse morto, como se Deus fosse pau e pedra, que a gente com facilidade manipula Ele, não é? Haja visto que fazem, não sei se ainda fazem, com o próprio Santo Antônio. Você viu? Você já fez com o Santo Antônio? Já maltratou o Santo Antônio? Quando você não consegue casar, bota o Santo Antônio de cabeça para baixo. Vai botar de cabeça para baixo, bota-se o santo de castigo. Até desencalhar. Santo Antônio. Então, às vezes, a gente tem erra aí atrás no pensamento que a gente também pode fazer assim com Deus, como se Deus fosse ídolo, como se Deus tivesse que aceitar. E nós perdemos muitas vezes isso que eu estou lhe falando. Nós não percebemos, porque há certas coisas que acontecem, podem acontecer na nossa vida, e precisamos discernir isso, é a ausência do Senhor. Agora, a ausência do Senhor tem a ver, eu repito, com as minhas escolhas, com a minha comunhão com Deus. Não é? Hoje em dia eu estava falando sobre a necessidade da nossa comunhão verdadeira. Voltem. Eu estava dizendo, o Senhor é o profeta do seu profeta. Voltem. Mas voltem de todo o coração. Eu citei uma coisa comum na igreja, a pessoa da igreja, um crente, não é muito seguro, não é muito firme, ele se afasta da igreja. Aí, essa volta dele é só uma volta emocional, emocionalidade, aí volta, mas volta para ser a mesma pessoa que sempre foi. Um crente de duas faces, um crente que vive numa duplicidade, ele não volta para melhorar. Mas a palavra de Deus diz, volta, Deus quer que você volte, mas não quer que você volte e continue na mesma nota, no mesmo nível, no mesmo degrau. que Deus está dizendo, voltem, me busquem. De toda a alma, de todo o coração, com jejum, com oração. Então, essa narrativa fala de um problema, nós estamos falando aqui fisicamente, Jesus já estava ausente fisicamente, texto que nós lemos, estando ausente o Senhor, Lázaro ficou doente, suas irmãs mandaram chamá-lo, Jesus, mandaram chamar Jesus o mais rápido possível, Jesus, mandaram um recado para Jesus, Jesus está enfermo teu amigo, está enfermo aquele que amas. Jesus ouvindo isso, disse, está tudo bem, está tudo dominado, está tudo sob controle, esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. É certo, queridos, que Jesus amava, está declarado no texto, amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. E ouvindo isto, ficou ainda onde ele estava por dois dias, e por causa disso, se entende, há uma linha, porque Jesus demorou, porque ele permaneceu dois dias, então acabou que Lázaro morreu. Não deu tempo, não chegou a tempo. e eu sempre que lê esse texto, que Jesus demorou, que Jesus não estava ali, não estava perto, eu sempre penso nos estragos que podem acontecer em nossas vidas quando Jesus não está presente. Os estragos. eu estava lendo a tarde lá no hospital, enquanto o pastor Henrique faz lá uma fisioterapia, eu estava lendo lá a Bíblia, a Bíblia que está lá com ele, eu estava lendo provérbios, os 30 conselhos que tem no livro de provérbios, eu estava lendo assim, pois é, não andes com o homem violento, porque você vai aprender o caminho dele. Quantos de nós temos essa ideia errônea, que nada nos atinge, que nós somos herméticos, aleluia, mas nós vamos sofrendo uma influência na nossa vida, na nossa forma de pensar, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, todos nós somos muito influenciáveis, irmão. Se você não sabe disso, trata de saber. Não, aleluia, eu sou caba macho, aqui quem manda sou eu, bobagem. Às vezes quem pensa de um jeito é o mais manipulado, é o mais jogado daqui para lá, é o mais que muda de opinião, é o mais que se torna influenciado e dependente por uma falta de moderação, por uma falta de equilíbrio, de bom senso, de cuidado. E quando a gente olha, poxa, a gente nem percebeu que Jesus não estava mais na nossa vida. Quantos estragos. Este é um fato que precisa ser reconhecido. Abra os seus olhos e veja se Jesus não está mais presente na sua vida, no seu lar, enfim, no seu dia a dia. Não, não é só você dizer, não, Jesus, eu estarei com vocês todos os dias, é verdade. Mas quando ele disse isso, ele se referia à presença do Espírito Santo. Eu já disse aqui, o que eu aprendi, que o Espírito Santo é a pessoa mais sensível da trindade. Quando ele disse, eu estarei convosco todos os dias, ele se refere à presença do Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo é a pessoa mais sensível, ele não dá bronca, ele não reage, não dá tapa na cabeça, ele se ausenta, ele vai embora. Ele não consegue, muitas vezes, as nossas escolhas, o nosso desprezo a ele, as nossas preferências. Então, ele se afasta. Então, é importante a gente saber que a ausência de Jesus, ela sempre produz uma solidão. Alguém disse que, filosoficamente, falando que a pior solidão é aquela que alguém tem no meio de uma multidão, cercado de pessoas, mas ainda assim, se sentindo sozinho, solitário. Há uma solidão, estar sozinho, eu não gosto de estar sozinho. Eu não tenho medo do escuro, sozinho, não tenho nada de problema assim, mas é uma questão pessoal, eu não gosto de estar sozinho. Por exemplo, eu não gosto de comer na rua sozinho. Isso é uma coisa que eu, não sei como é onde eu peguei isso. Então, se eu não tiver ninguém para comer comigo, na rua, num lugar, eu acho assim, meio deprimente, eu entrar num lugar, sentar lá sozinho. Eu não gosto. por isso que eu peço sempre a Deus que me dê recursos para poder pagar o almoço de alguém, pelo menos para almoçar comigo, não é verdade? Quem se dispõe a almoçar comigo? Eu pago. Vai? Vai? Bom, legal. Vou me lembrar de você, quando eu estiver sozinho, vou ligar para você. Então, eu prefiro comer ovo cozido em casa. Vou para casa e dou uma geral lá na geladeira, vou lá, faço aquele mexidinho lavoazier, pego tudo que tem velho, tudo que está, não tenho uma expressão que o vinho foi envelhecido, no tonel de carvalho. Eu sempre faço lá umas misturas, falo assim, nossa, está boa. Eu falei, é uma comida envelhecida na geladeira. Está na geladeira já há uns quatro dias, não é verdade? taca pimenta e alho nela que acende lá o sabor. Então, a ausência de Jesus, perceba que ela produz uma solidão, uma insegurança, uma solidão interior e também, muitas vezes, uma solidão plena, uma solidão circunstancial. Me lembro do jovem lá, do jovem rico, cercado de amigos, com uma filosofia de vida, saiu de casa, saiu da presença do pai, foi viver a vida dele, foi fazer o que ela achava que era bom, foi seguir as suas ideias. Ah, deixa comigo, eu sei como é que eu faço isso, eu sei cuidar da minha vida, eu vou, você acha que ele falou assim, eu vou sair, vou quebrar a cara, vai ser uma droga. Não! Ele saiu dizendo, eu vou arrebentar com o papai, o papai vai ver como é que eu sou bom. Ele me deu um terço, um terço não, não sei se a lei, como é que era a lei antigamente, se era como hoje, mas me deu 25%, do seu patrimônio, eu vou transformar esses 25% em mais do que todo o patrimônio do meu pai, porque eu sei, porque meu pai não sabe. e aí ele termina naquela cena emblemática, ele sozinho, disputando comida de porco. Ele num auge, para mim, esse é um auge da solidão. Pense, aquele rapaz, família, casa, pai, irmão, funcionários, amigos, ele está solitário, nenhum amigo quis ajudar ele, nenhum amigo, falou assim, rapaz, vem comer aqui um sanduíche, ele não era meu amigo, senão eu levava ele para almoçar e pagava o almoço dele, ele não era meu amigo, então ele estava nessa situação, e ele estava lá dizendo assim, querendo disputar, e ele começou a pensar assim, meu Deus, ele cai em si, bendito, bendita crise, que nos conduz a cairmos em nós mesmos, a bendita crise que nos faz arrepender, bendita crise que nos faz voltar para Deus, bendita dificuldade que faz você abrir os olhos, iluminar os olhos, não me pergunte, eu não sei explicar porque nós precisamos dessas coisas, eu não sei explicar porque alguns de nós, crente, precisamos de uma trombada, para dizer, ah, Jesus, para os nossos olhos, por que o Espírito Santo não pode mostrar, por que você não é sensível ao Espírito Santo, para dizer assim, meu Deus, eu estou fazendo uma coisa errada, por que nós não ouvimos a voz dele, então, a ausência de Jesus sempre vai produzir solidão, você pode promover boas festas, você pode ter condições, você pode fazer um movimento, mas menos dia, mais dia você vai se encontrar numa situação em que as suas frustrações vão se multiplicar, que os seus amigos não são amigos, porque acabou o dinheiro, acabou a condição, acabou a facilidade, acabou a generosidade, e os amigos se afastam, muitas pessoas dizem assim, como eu me sinto só, como eu me sinto sozinho, não sei se é o caso de alguém aqui nesta noite, olhe ao seu redor, olhe para você, olhe para dentro de você, se você se sente assim, olhe ao seu redor, veja, veja, onde está Jesus na sua vida, veja se Ele está na sua vida, peça ajuda do Espírito Santo, para você se lembrar, do momento, da circunstância, em que você foi, mas Ele não foi, quando Ele disse para você, não vá, não faça, não ande, mas você quis fazer, achando que não, mas Jesus, Ele está, a coisa melhor que pode acontecer com a gente, quando a gente se afasta de Jesus, é nós quebrarmos a cara, seja qual for a situação, isso é benção quebrar a cara, é benção quebrar a cara, porque às vezes, só quando a gente quebra a cara, que a gente fala assim, caramba, há um problema, quando a gente se ausenta de Jesus, e a gente é iludido, por aquela circunstância temporária, que está tudo bem, não, está tudo bem, aleluia, glória a Deus, mas, o dia chega, o momento chega, a circunstância chega, até mesmo a nós mesmos, a gente só, nós só conseguimos enganar por pouco tempo, chega uma hora que, nós não conseguimos sustentar, sustentar, certas afirmações, certas declarações, não conseguimos sustentar um sorriso, às vezes a gente quer sustentar um sorriso, só de fachada, mas chega uma hora que a gente não consegue mais, e aquela solidão é vista, é percebida, aquele rapaz voltou, volte, se você está sozinho, se você não vê mais Jesus na sua vida, nas coisas que estão acontecendo, ah, o diabo, onde está Jesus, onde Jesus está, você sabe que, quando a gente passa aqui, o diabo fez aquilo, parece que a gente está negando, que Deus não está negando, a presença de Jesus, porque onde Jesus está, o diabo não, o diabo é que foge, não é verdade, irmão? Jesus não foge do diabo, diga glória a Deus, irmão, esse som está, mandei abaixar o som, vou mandar aumentar de novo, estava alto, Jesus não foge do diabo, o diabo é que foge do Senhor, o diabo, ah, mas o diabo, ah, Deus deu carta branca para Jó, pode até ser, que Deus dê carta branca na vida de um de nós, mas nós generalizamos esse discernimento, ah, é o diabo, ah, é o diabo, é o diabo, e como dizia um amigo meu, uma pessoa chegou para ele e falou assim, oh, que o diabo está me atacando, eu estou numa luta com o diabo, esse amigo meu, pastor, falou assim, o que você está fazendo para perturbar o diabo? e ele conhecia aquela pessoa, era membro da igreja dele, falou assim, meu querido, o diabo não está nem aí para você, o diabo não está nem aí para a sua vida, não está nem preocupado com você, porque você não ora, porque você não é fiel, você já está no lugar que o diabo quer, você já está fazendo a vontade dele, e o irmãozinho, muito tocado para aquela exotação, foi para outra igreja, claro, quando a gente faz certas declarações, porque parece que dizer não custa nada, mas dizer, falar, afirmar, é uma coisa complicada, é bom nos lembrar que o poder da morte e da vida, está no poder da língua, das coisas que a gente fala, outra coisa que a gente pode aprender com a Bíblia, é que a ausência de Jesus, vai sempre produzir debilidade, eu sei que eu sou fraco, mas Cristo é forte, Ele habita em nós, mas a ausência de Jesus, vai ficar claro na sua vida, na minha vida, uma debilidade, não temos força para nada, não temos força para fazer nada de correto, não temos força para obedecer, não temos força para lutar, não temos força para buscar esse Deus, não temos força para glorificar o seu nome, qualquer coisa, Deus sabe, eu estou tão triste, que eu não posso nem dizer aleluia, eu não vou nem no culto, eu não vou no culto, porque eu estou muito chateado, a ausência de Jesus produz debilidade, enquanto Jesus estava com os discípulos, eles estavam sempre corajosos, animados, quando Jesus estava com eles, perceba isso, você que conhece um pouquinho a Bíblia, quando Jesus já estava com eles, Pedro, João, o Senhor, me solta, me solta, me solta Senhor, que eu vou mandar fogo nesse cara, vou mandar fogo nessas pedras, Jesus, quer que a gente mande fogo lá, me segura, em um, em dois, em três, eu estou nervoso, Jesus presente, todo mundo era, Pedro, o cara era, crente, maromba, poderoso, quer, Senhor, manda eu ir pela água, Senhor, pá, 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 naquele momento último, ele pega uma espada, essa revelação também, eu recebi do Bispo Roberto, que Pedro pega da espada, e corta a orelha do soldado, aí o Bispo Roberto falou assim, você acha que Pedro, não sabia nem manipular a espada, você acha que Pedro ficou assim, fica parado, para, se tu se mexer, ué, Pedro queria matar o soldado, Pedro queria matar, queria cortar a cabeça do soldado, mas ele era ruim de espada, era bom de anzol, de isca, de rede, que ele cortou a orelha, tão inabilitado, para manusear uma espada, mas Jesus estava ali, vamos também, vamos para a briga, agora, Jesus já está preso, os discípulos estão lá, se escondendo, estão revelando uma fraqueza, porque Jesus já está morto, está preso, para ser crucificado, melhor dizendo, eles viram Jesus ser levado, e um está para cá, outro para lá, e o pobre Pedro está ali, disfarçando, cortou a barba, para não ser muito judeu, virou a roupa de aveia, sei lá, aí a menina lá, a funcionária do Sul, você, você, você é, você é de Jesus, não é? Você, eu, eu, não, não, fico imaginando, que até ele deve ter falado, de um palavrão, ele fala palavrão, então ele não é mesmo, não andava mesmo com Jesus, não, a debilidade, a falta de capacidade, de sustentar a fé, de fazer uma declaração de fé, de não se corromper, de não ceder, de não ficar com medo, de não retroceder, forte, a presença de Jesus, faz a diferença na nossa vida, irmão, e a ausência de Jesus, também é muito clara, de se perceber, eu estou dizendo, que a gente não tem, não tem, não passa por tentação, estou dizendo que você, está com Jesus, eu não tenho medo de nada, não, não é assim também não, as coisas nos atacam, mas nós permanecemos firmes, na nossa fé, no livro de Daniel, não foram entrevistados, aqueles garotos lá, que jogaram na fornalha, a gente só tem algumas declarações, mas não tem um retrato, do coração dele, não sabe se, um chegou para o outro, maniatado, para ir para a fornalha, você é cara, pô, estamos na bagaça, se alguém falou assim, eu estou apavorado, eu estou com medo, eles falaram, para o rei, não, nós não vamos nos dobrar, se Deus quer livrar, livra, se vai morrer, vão morrer, mas, é com certeza, eles tiveram aquela força, aquela capacidade, de sustentar a sua fé, por causa da presença de Deus, a ausência de Jesus, produz debilidade, Pedro nega, Pedro nega, três vezes, Pedro nega, e ouça o que eu vou lhe falar, foi por fraqueza, e não por pecado, que Pedro negou a Jesus, Pedro nunca deixou de amar Jesus, nunca, ele sempre amou o mestre, ele sempre foi sincero, mas, aquela fraqueza dele, a fraqueza espiritual dele, fez ele negar, nem todo crente, que vacila, é porque, ah, está em pecado, ah, você está em pecado, você está em pecado, essas, essas, esse discernimento pré-preparado, pré-pronto, não é, ah, não, você está assim, isso é demônio, você está assim, é que você está em pecado, não, Pedro amava Jesus, o problema dele, não foi, que ele tinha um pecado, encoberto, é que ele, 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 se deixou dominar, por uma fraqueza, não é, você sabe que, quando a gente comete, certos desatinos, você fala o que, que foi uma fraqueza, cara, gente boa, honesto, funcionário de carreira, roubou, 200 reais, o cara ganhava 5 mil, sei lá, foi o que, não sei, foi uma fraqueza, tive uma fraqueza, tive uma tentação, não é, e outros pecados, que nós, justificamos, dizendo que, nós fomos, fraco, eu fui fraco, não devia ser fraco, eu cidi, então, a negação de Pedro, foi por causa, dessa fraqueza, guarde no seu coração, a ausência de Jesus, produz fraqueza, quando você se sentir fraco, clame, busque, se ajoelhe, tem aquele sentimento, de Davi, ou quando você pecar, também, quando você desobedecer a Deus, tem aquele sentimento de Davi, Senhor, não me tira a tua presença, não me deixa sozinho, não deixa ficar com uma solidão existencial, pode ser que todo mundo me abandone, pode ser que os súditos me abandonem, pode ser que os meus generais me abandonem, mas, Senhor, não me deixa sozinho, não tira de mim a tua presença. Quantas vezes, temos deixado a fraqueza superar o poder, que há na nossa vida? Há um poder na nossa vida, mas você tem que usar esse poder, você tem que crer, você tem que acreditar. Quantas vezes, nós deixamos que a fraqueza, sufoque essa força, iniba essa força, não é? Eu já contei essa minha experiência, já está até cansativo, me referir a isso, quando eu cheguei para Deus, eu falei, eu não aguento mais, Deus falou assim, aguenta sim, eu não vi anjo, eu não segui, olho escorre pela minha cabeça, Deus, Jesus já estava falando de uma graça, que já estava na minha vida, eu já estava equipado, preparado, porque Ele não deixa a gente passar por nada, acima da nossa capacidade, enquanto quando eu disse que não aguentava mais, Ele simplesmente disse, aguenta, aguenta sim, meu filho, pode ir, pode levantar, pode enfrentar, que você vai aguentar, e eu obedeci a Ele, e eu me levantei, e a minha oração foi uma das minhas orações mais, vapt vupit, acho que não levou um minuto orando, e um minuto para Deus me responder, e eu levantei, a minha oração acabou, eu fui cuidar da vida, eu fui cuidar dos problemas, eu fui enfrentar situações, eu fui viver, e estou aqui, mais gordinho do que eu devia, muitos anos depois, sinal de que eu suportei, sinal que o Senhor estava certo, Pedro, nega Jesus, mas se arrependeu, mas teve oportunidade, de declarar o seu amor por Ele, você conhece aquele texto, Pedro me ama, sim, eu te amo, cara lisa, cara dura, sim, Pedro me ama, Senhor, tu sabes que me ama, fico pensando em alguns de nós, que não amamos, a gente ia se irritar com Jesus, você sabe que às vezes a irritação, a gente quer esconder alguma coisa, a sua mulher fala para você um negócio, e aí, o que é que foi, não, ela pergunta de novo, ela pergunta a terceira vez, aí você perde a humildade, você perde a simplicidade, o que é isso? Está desconfiando de mim, não aceito, Pedro não faz isso, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, veja lá, terceira vez perguntou, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor, tu sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo, então, quando a gente está, quando a gente fala a verdade, quando você fala a verdade, você não tem que falar alto, você não tem que brigar, você não tem que confrontar, porque a verdade é a verdade, a verdade, ela se sobrepõe por si mesma, ela não precisa que você faça alguma coisa, Pedro continuou respondendo do mesmo jeito, vou terminar, o tempo não para, a ausência de Jesus, eu aprendo que ela produz esterilidade, são coisas que nós devíamos fazer check-up todo ano, check-up, como é que está o nosso coração em relação à solidão, e aí, como é que está o colesterol, irmão? mediu o colesterol, está bom, e açúcar, e a diabetes, está boa? está, eu cuido de mim, ô pastor, é de seis em seis meses, eu não dou mole não, eu cuido da minha saúde, pois é, por que nós não nos perguntamos, e aí, como é que está? como é que está aí a sua vida? está dando muito fruto? nós não temos essa conversa, nós não temos esse cuidado conosco mesmo, eu olho o meu cabelo, eu olho a minha unha, eu olho o meu CC, ô Jesus, tem misericórdia aqui, tem que reforçar aqui, botar uma criolina no sovaco, para ver se suporta, se vence, tu nem sabe o que é criolina, tu não riu porque não é da sua época, não é verdade, mas nós, não, o meu colesterol, você sabe que, você vai chegando numa idade, eu estava falando isso, você sabe que a coisa muda, não é verdade, por exemplo, eu acho que eu já falei aqui negativo, quando você é jovem, você tem uma idade, você vai no quilo, como é que é no quilo, o cara jovem, nossa, picanha, adoro picanha, olha, drumete, sabe o que é drumete? drumete, coxinha da asa, coxinha do frango, drumete, até bonito, drumete, ai, eu quero aquilo, pega, pega, quando você chega numa idade, a conversa é outra, olha, beterraba, nossa, é bom para o sangue, tu sabe os benefícios, não é verdade, mas não é verdade isso, irmão? Você está com uma pessoa, rapaz, você tem que comer quinoa, quinoa? Sei lá, olha que beleza, não sei o que, roxo, o pepino, outro dia eu estava falando para uma pessoa, que alguém me contou isso, pepino tem mais potássio do que tudo, eu li um negócio, sabe a pontinha do pepino, que você corta para fatiar ele, aquele primeiro pedaço você corta, aquela, biquinho dele, depois você vai fatiando ele, não, naquele biquinho tem mais potássio do que no pepino todo, é, ciência, abençoada, e eu falo para ele, rapaz, eu tenho que comer o biquinho, ó Cátia, me dá o biquinho, porque não temos esse cuidado com a nossa vida espiritual, porque não fazemos check-up na nossa vida espiritual, ou nós vamos participar da ceia, examine-se, pois o homem, mas examina como? Ah, Senhor, me perdoa, que eu, desculpe, que eu fiz isso de errado, ah, desculpe, que eu soei o nariz, e passei a mão na cama, sei lá, a gente está tratando de bobagem, vai ter uma aula de educação, isso vai resolver, certas coisas, mas a gente fica cheio de teretê, teretê, e não olha, não enxerga as coisas graves da nossa vida, não percebe que o nosso nível de esterilidade está altíssimo, que a nossa esterilidade está gritando, você está fora da videira, você está cortado, volta, se humilha, mas nós, nós vamos, errer, uh, uh, taratatá, nossa, como que eu choro, quando a gente canta o hino, não é, o maior, pintou do mundo, coisa linda, como diria o futuro bispo, Fernando Firmino, coisa linda, e não nos importamos com o que é importante, não nos examinamos, não percebemos que temos andado pouco com Jesus, que na prática ele está ausente da nossa vida, a ausência de Jesus, obviamente produz morte, não é, Judas, um dos doze discípulos, de Jesus, havia presenciado muitos milagres, muitos milagres feitos por Jesus, mas nem mesmo assim se converteu, a gente tem uma coisa emocional, sentimental, que diz assim, não, bispo, pastor, se Deus fizer só, meu marido vai se converter, não necessariamente, muitas pessoas têm visto grandes milagres de Deus, na sua própria vida, pela misericórdia de Deus, bondade de Deus, até por oração da igreja, não é, e mesmo assim a pessoa não se converte, mesmo assim a pessoa não muda, mesmo assim, a pessoa quando, mas você coloca a sua esperança, não é, tal, eu já contei isso aqui, uma experiência antiga também, lá de Minas, quando um pastor, não sei se era um pastor, foi lá fazer campanha em tudo que é igreja de fora, que ele tinha ido no céu, e tinha ido no inferno, ele teve uma experiência transcendental, extraterreno, algum bicho que ele aconteceu com ele lá, e ele estava pregando lá, e foi um rebuliço na cidade, um rebuliço na cidade, e aí uma irmã, membro da nossa igreja, falou assim, a filha estava desviada, aí ela levou a filha lá, disse que a filha foi lá, e ficou impactada, sim, mas e aí, voltou para que igreja? Para nenhuma, não mudou nada, continuou a mesma pessoa, ficou impactada, porque ele viu, viu irmão, cuidado aí, sabe o cabelo que você cortou? Sabe o cabelo que você cortou? Está num forno lá no inferno, com o seu nome, porque você cortou o cabelo, e ele foi lá, e ele viu, e pá, 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 e o testemunho dele era diabo do começo ao fim, e no final, tem que ser bastante dramático, não é irmão? Se esse negócio for assim, que nem o gadareno, tem graça, a libertação do gadareno? Não tem graça, tem, a graça é o negócio do porco, ali, podia filmar aquilo ali, e foi meio Hollywood, dois mil porcos, mas a libertação em si, não teve nada disso, foi uma conversa, o homem não rodou que nem peão, o homem não pipocou daqui para lá, quando fala da experiência antiga, ninguém poderia amarrá-lo, prendia, corrente, ele se soltava, não foi com Jesus isso, foi com aqueles anteriores, foi com o médico, foi com a ambulância da pessoa psiquiátrica, eu vou botar a camisa de força dele, não deu certo, mas Jesus não, chegou lá, pô Jesus, já veio me perturbar aqui, então, como é teu nome, legião, rua, não é verdade? Aí quem Jesus fala, não conta para ninguém, não faz propaganda disso, interessante, interessante, alguns de nós precisamos estudar a razão disso, por que Jesus fez isso, por que Jesus não disse, não, porque não estava na hora, hoje a gente tem que falar, não sei, não sei, alguém, que é de uma, outra igreja, falando com a Cátia, sobre o que aconteceu com o nosso filho, o pastor Henrico, ela falou logo assim, nossa, ele vai dar testemunho em muita igreja poderosa, então, aquilo tinha um sentido, que parece que para as pessoas acreditarem, para mim, certas palavras, irmãos, é como um esvaziamento do Evangelho, eu sempre penso que o Evangelho não precisa de pendura e calho, o Evangelho não precisa de nada, o Evangelho é o poder de Deus para libertar e para salvar, é isso, Cristo em nós é que é, eu estar ligado com Ele, eu ter comunhão com Jesus é que é, não adianta eu fazer plano, não adianta eu tratar uma estratégia, como é que vamos, igrejas frutíferas, tem um monte de livros sobre isso, um monte de livros, eu já peguei livros assim, grossos sobre como frutificar, eu falei assim, olha, esse livro deve ter uma frase só, é ficar ligado na videira e pronto, você se fica ligado na videira, você fica agarrado com Jesus, você vai ter a vida frutífera, acabou, mas não, você faz assim, é uma dor de cabeça, eu não sei se eu estou ficando velho, se eu estou ficando crente, se eu estou ficando cansado, mas eu começo a ler certas coisas, mas pelo amor de Deus, eu não quero ler isso não, só estou desprezando a revelação de ninguém, estou dizendo que, a sensação que eu tenho é que é uma encheção de linguiça, são fórmulas humanas, eu não quero fórmula humana, eu estou satisfeito com a fórmula divina, Jesus morreu, foi crucificado e me deu vida abundante, eu vou morar, eu tenho certeza disso, eu tenho paz disso, eu tenho alegria disso, então quando acerta a minha vida, eu falo assim, Miguel, você precisa pregar mais, você precisa mais dar testemunho, você precisa é buscar mais o Senhor, quando eu não produzo fruto, quando eu estou em um estio, pode saber, que a razão não são os problemas, por que a gente fala, não estou com tanto problema, aí você olha para todo mundo que produz muito fruto, está com mais problema que você, e os problemas não impediram aquelas pessoas de darem fruto, pelo contrário, parece que adubo na sua vida para dar fruto é dificuldade, é crise, é permissão divina para que a gente passe a buscar a Deus, mesmo naquela situação difícil, a gente permanece na fé, a gente acredita, mesmo doente com câncer, com prazo para morrer, você vai visitar os doentes e orar em nome de Jesus para eles serem curados, e você não foi, isso que é dar fruto, isso que é dar fruto, está ligado, como é que pode uma pessoa fazer isso? É Cristo na vida dela, é sinal da presença de Deus na vida daquela pessoa, então, Judas não se arrependeu, Judas, ele se amargurou, e acabou a história de Judas com morte, eu escrevi tanta coisa aqui, estou cortando tudo, para finalizar, eu vou voltar para o texto inicial, Lázaro morreu, mas Jesus finalmente vem ao encontro de Marta e Maria, e tem uma coisa sobre Marta, que Marta quando soube, ela correu ao encontro de Jesus, não foi a Maria, aquela que ficava aos pés, não foi ela que correu, ah, olha, ela é tão espiritual, ela fica aos pés de Jesus, Marta fica lá preocupada com as coisas, ah, mas foi Jesus que exortou ela, sim, está certo, mas como é que Jesus exortou ela? Eu, a minha, a minha, entendimento, meu sentimento, é que Jesus foi super, afetuoso com Marta, Marta, querida, porque há diferença na irmão, poxa, você, você e a sua mulher, eu e a minha não, porque a minha é ótima, mas você é a sua, poxa, você fica, já falei para você, você não tem que acreditar, mas, não foi essa conversa, não foi esse tom com Marta, Marta, minha filha, por que você está agitada aí? ele usa a irmã como exemplo, a tua irmã buscou a melhor parte, e essa não será tirada, mas, quando Jesus chega, foi Marta que correu primeiro, leia a Bíblia, quando soube que Jesus tinha chegado, ela correu, e o que chama mais atenção, é que todos criticam Marta, por estar sempre preocupada, com os afazeres da casa, mas ouça, no momento da tristeza, foi ela que foi ao encontro do Senhor Jesus, no momento do problemão, da tristeza, da notícia, da decepção, do medo da morte do seu irmão, talvez antes, ela não tivesse como demonstrar, a sua grande fé, a sua grande confiança no Senhor, não tinha tido uma situação ainda, para evidenciar, o quanto ela acreditava no Senhor, o quanto ela tinha confiança no seu Deus, mas, quando veio a oportunidade, ela expressa essa fé, ela é a primeira que corre, ela é a primeira que vai falar com Jesus, Marta chama Maria em segredo, dizendo, o mestre está aqui, te chama, Maria ouvindo isso, logo ficou de pé, e o seguiu, mas agora, irmãos, esse tempo aqui, era um tempo diferente, esse momento, era um momento diferente, porque Jesus já estava presente, embora ele chorou, embora, há uma razão, e eu não tenho tempo, para explicar tudo aqui, nessa noite, não é? mas, na verdade, quando Jesus já está presente, sempre, a tristeza vai embora, os motivos para chorar, eles são modificados, porque o dono da vida, acabara de chegar, o dono da vida, e Jesus, mandou que tirasse a pedra, e gritou, para a morte, ouvir, Lázaro, vem para fora, e ele fez isso, para que a tristeza, de Marta e Maria, acabasse, então, eu vou terminar, a minha palavra, eu queria que você, pensasse, que você se examinasse, se examine, pois o homem, assim como é do pão, e como é do vinho, a gente, não, está tudo bem, não, Jesus está, está mesmo, alguém perguntou, Jesus está em todo lugar, está, Deus está em todo lugar, está, ele é onipresente, bispo, Deus está lá, onde estão, os ídolos, sendo adorados, está, Deus está lá, onde espíritos malignos, são, dominam e predominam, está presente, ele está em todo lugar, ele é Deus onisciente, acontece que nesses lugares, ele não se manifesta, ele não é adorado, mas ele não tem como não estar, porque ele é um Deus onipresente, o fato de Deus estar, não significa que ele está se agradando, é uma capacidade divina, do Deus verdadeiro, mas ele não se manifesta assim, ele estava lá, quando o Judas entrou lá, para pegar 30 metros, estava, aí por que que deixou? Pois é, as pessoas tem isso com Deus, por que que Deus deixou? Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou passando por essa necessidade? Então a gente sempre quer perguntar sobre coisas, que a gente não entende, ao invés de adorarmos a Deus, de estarmos na presença, Deus dizendo assim, Senhor, eu, eu te adoro, Pai, tu és o meu Deus, hoje de manhã cantamos, que Deus é bom, porque Deus é bom, e Deus é bom, porque é uma natureza divina, ah, porque Deus me curou, ah, Deus é bom, aleluia, Deus é bom em todo o tempo, em todas as circunstâncias, quando alguém parte, quando alguém, um dos seus filhos morre, o que que a Bíblia diz? Que Deus tem alegria, que Deus tem contentamento quando um filho dele vai para ele, não é verdade? Então Deus continua sendo bom, para Deus ser bom, então nós todos temos que virar imortais, não é verdade? Quem gostaria de ser imortal? Levanta a mão. Ninguém? Não te peguei? Você não quer ser imortal? Por que você não quer ser imortal? Hã? Por quê? Como é que é? Já é? Glória a Deus, um pastor aqui já é imortal nessa igreja, de Deus estar operando poderosamente. Eu não preciso ser imortal, porque em Cristo Jesus nós temos vida eterna. Quando a gente fala de ser imortal, a gente está preso, muita gente quer ser imortal aqui. Tem as histórias aí, se um vampiro morder você e chupar seu sangue, você não morre mais. O espírito do fantasma já tem 700 anos, sei lá o quê, e essas histórias polvam a nossa cabeça. então vamos orar, vamos escovar a nossa cabeça, vamos falar com Deus. Olhe para você, olhe para a sua vida. Quem sabe, graciosamente, gentilmente, o Espírito Santo, através da sua palavra, vai ao seu coração, dizendo aqui, filho, está vendo? Você está entendendo nesta noite, a razão disso acontecer na sua vida. Foi porque você não me buscou em primeiro lugar. Não foi porque eu me vinguei, porque Deus não é assim, mas é porque Deus se ausentou, porque você agiu de uma maneira. você não se cuidou disso, você se satisfez no ter algumas coisas, achando que não precisava mais do Senhor. Deus se tentei, por onde К